Deus te deu autoridade para avançar E ungiu a sua boca pra profetizar Mas o inimigo levantou e tentou te abater Covardemente te atacou, ele feriu você Marcado pelo medo, ali você ficou Algemas em você, ele colocou Você via seus pedaços todos pelo chão E gritava, gritava sem ter direção Mas o ordeiro apareceu e o vaso transformou E seus cargos pelo chão, cada um ele a juntou Vaso novo ele me fez e você também fará Seus pedaços pelo chão, cada um ele vai a juntar E ele vai curar o coração que está ferido Ele vai levantar aquele que estiver caído E ele vai fazer um grande exército Em meio ao barro e se erguer Porque ele tem poder, ele vai a juntar Os seus cargos pelo chão, ele vai refazer Você com suas próprias mãos Quanto uma chamada Já para te mandar, ficam em você gravado Seu DNA, as suas digitais Mas o ordeiro apareceu e o vaso transformou E seus cargos pelo chão, cada um ele a juntou Vai mudar a sua história Vai mudar a sua história se você acreditar Ele mata e da vida troca as coisas do lugar Ele manda e desmanda sobre terra, céu e mar Ele vai curar, salvar, partidar Vai mudar a sua história se você acreditar Ele mata e da vida troca as coisas do lugar Ele manda e desmanda sobre terra, céu e mar E ele vai curar o coração que está ferido Ele vai levantar aquele que estiver caído E ele vai fazer um grande exército E-mail, vale se erguer Porque ele tem poder Ele vai adjuntar Os seus cargos pelo chão, ele vai refazer Você com suas próprias mãos Quanto uma chamada Já para te mandar Ficam em você gravado o seu DNA As suas digitais Ele vai fazer um grande exército E-mail, vale se erguer Porque ele tem poder Ele vai adjuntar Os seus cargos pelo chão, ele vai refazer Você com suas próprias mãos Quanto uma chamada Para te mandar Ficam em você gravado o seu DNA As suas digitais 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 Ficam em vocêไป Obrigado.